A visão científica atual da realidade apoia a ideia de que somos seres de luz, cada um de nós a irradiar um campo de luz à volta dos nossos corpos. Este campo de luz é composto por sete camadas principais que se interpenetram como uma grade, um campo de força fluido envolvendo o corpo físico em todas as direções. Esses campos de energia nos permitem entrar em contato com outras dimensões e o seu conhecimento é essencial para explorar a nossa multidimensionalidade. Os seres humanos são seres multidimensionais, já que cada um de nós possui vários corpos de energia que funcionam em vários planos ou dimensões físicas e não físicas. Para operar em um universo multidimensional, precisamos de um corpo multidimensional ou mais precisamente uma série de corpos que nos permitem operar em todos os reinos. Esses corpos estão todos interligados e se interpenetram porque cada um é mais sutil, ou seja, menos físico do que o anterior e a sua integração compõe a totalidade do nosso ser. O corpo físico é o componente mais denso de muitos campos de energia interativos e cada um desses campos ou corpos de luz de dimensões superiores está conectado à estrutura celular física por meio de uma rede complexa de fios de energia. Eles são afetados por nossos pensamentos, emoções e nível de equilíbrio espiritual, bem como por fatores nutricionais e ambientais. Segundo o médium Ted Andrews, quando encarnamos ou nos manifestamos na vida física, a nossa essência espiritual diminui a sua intensidade vibracional por estágios de forma e esses estágios são os corpos sutis, faixas de energia que a consciência molda ao seu redor, de modo a se integrar mais plenamente ao veículo físico em desenvolvimento. Andrews afirma que a consciência se conecta com o físico desde o momento da concepção, mas em intensidade crescente. De acordo com os ensinamentos da Kabbalah, o corpo humano está envolto em um ovoide de irretessência semelhante a uma bolha que é chamado de ovo áurico. A suprema consciência do humano está nesta aura, que se estende em todas as direções e envolve completamente os seus corpos inferiores. Nesse conceito, tudo o que o humano usa em sua encarnação no reino da natureza é extraído dos poderes latentes em seu ovo áurico. Já no século XIX, o médico Franz Anton Mesmer sugeriu que um campo eletromagnético poderia existir ao redor do corpo humano e que a força desse campo se comporta como um fluido. Várias pesquisas já puderam verificar que todo o corpo humano é cercado por campos de energia chamado de anatomia sutil, aura ou biocampo. Esse campo de energia e informação envolve e penetra o corpo humano, é composto de energia eletromagnética mensurável e energia sutil, mantém a integridade de todo o organismo, regula as suas respostas fisiológicas e bioquímicas e é essencial para o desenvolvimento, a cura e a regeneração. Esta aura de campos de energia envolve o corpo físico em todas as direções e é, portanto, tridimensional. É composta por sete camadas principais que se interpenetram como uma grade, um campo de força fluido. O biólogo Rupert Sheldrake acredita que o biocampo é um campo morfogenético, um aspecto do campo mórfico maior que direciona a evolução e ordem na natureza, impondo a organização. O campo mórfico não é fixo, mas evolui, impulsionado pela ressonância mórfica, que é uma ressonância quântica de campo não local, o que significa que esse campo opera não no nível clássico de causa e efeito, mas através do emaranhamento quântico e da ação à distância. O corpo físico nos permite mover e interagir com as coisas neste mundo físico. Os corpos sutis circundam e interpenetram o físico e nos permitem entrar em contato com outras dimensões, planos e energias enquanto estamos acordados e dormindo e trabalham com as funções físicas e as energias. Às vezes conhecido como duplo etérico, o corpo etérico é a contraparte do seu corpo físico e a camada mais próxima do corpo, uma forma energética que sustenta e energiza todos os aspectos do corpo físico. O corpo etérico está conectado ao corpo físico por meio dos chakras e meridianos que estão contidos nesta camada e é por meio do duplo etérico que a força vital, o prana, percorre os nervos do corpo. Segundo o filósofo Millie Palmer Hall, cada coisa criada tem dois corpos, um visível e substancial e um outro invisível e transcendente. O último consiste em uma contraparte etérea da forma física e sendo muito mais sutil em suas substâncias do que o corpo terreno, o duplo etérico é muito mais suscetível a impulsos e desarmonias e dessa forma são as perturbações deste corpo de luz astral que causam as doenças. O corpo astral ou corpo emocional é a segunda camada fora do corpo físico. Ele está associado geralmente a sentimentos, desejos e emoções humanas e a sua cor muda constantemente dependendo do nosso humor. O corpo astral é mais ativo durante estados alterados de consciência, especialmente durante o sono, levando consigo à capacidade de sentir. Ele permite que os restos de energia e atenção acumulada durante o dia sejam sacudidos das fibras de energia da nossa essência e fornece oportunidades para se conectar com os ensinamentos e atividades em outras dimensões. Cada partícula do corpo físico tem a sua contraparte astral correspondente e não apenas o corpo físico, mas também os corpos superiores são afetados pelos alimentos ingeridos. Um corpo físico alimentado com dieta carnívora produzirá um corpo astral impuro, enquanto um corpo físico alimentado com comida e bebida limpa tem um veículo astral purificado. O corpo astral atua como uma ponte ou meio de transmissão entre o cérebro físico e a mente, onde a última opera em um plano ainda mais elevado chamado de corpo mental. O corpo mental existe em uma frequência mais alta do que as suas emoções e é construído a partir da sua vida pensante. Os pensamentos, assim como as emoções, são objetos que os corpos mentais criam e transmitem para o meio ambiente, ou recebem e interpretam de outras pessoas. O cérebro físico não é a fonte do nosso intelecto, mas funciona como uma estação retransmissora que liga o corpo mental ao mundo físico. Segundo o teósofo Arthur Power, cada impulso enviado pela mente ao corpo físico tem que passar pelo corpo astral e produz também um efeito sobre ele. Além disso, como a matéria astral é muito mais responsiva às vibrações do pensamento do que a física, o efeito das vibrações mentais nela é proporcionalmente maior do que no corpo físico. O médico e alquimista Paracelso ensinou que uma pessoa com uma atitude mental mórbida pode envenenar a sua própria natureza etérica e que essa infecção, desviando o fluxo natural da força vital, mais tarde apareceria como uma doença física. Nesse sentido, uma mente controlada, treinada e desenvolvida tende também a controlar e a desenvolver o corpo astral. Quando, entretanto, a mente não controla ativamente o corpo astral, que é suscetível à influência das correntes de pensamentos que passam, fica recebendo e respondendo perpetualmente aos estímulos externos. O próprio plano mental é composto de diferentes extratos de energias mentais que ressoam em frequências diferentes e, nesse sentido, encher a sua mente de pensamentos bons e úteis fará com que ela funcione como um imã para todos os pensamentos semelhantes. O corpo causal é geralmente conhecido como a alma, pois ele representa aquele aspecto da sua consciência que encarna no mundo da forma. Após a morte, os três corpos inferiores, o físico, o astral e o mental se desintegram e apenas o que é puro fica retido em seu corpo causal. O plano causal é a oitava de frequência mais alta do seu corpo físico e representa o plano de arquétipos puros, onde o pensamento e o sentimento se tornam um. O plano causal é o reino da síntese e todo gênio humano se eleva a esse plano para ver a natureza holográfica do cosmos. A quinta camada sutil da aura corresponde ao plano búdico, cujo corpo só estará acessível a você depois que o seu coração estiver completamente aberto. Todas as verdadeiras experiências ou revelações místicas superiores vêm através do coração e, portanto, estão enraizadas no corpo búdico. O corpo búdico também corresponde ao estado místico de absorção, que é o que ocorre quando a consciência se estabiliza nas frequências mais altas. A sexta maior camada sutil da sua aura correspondendo ao plano átmico é a consciência crítica. No plano átmico da realidade, todo o cosmos é experimentado como uma mente viva cujo impulso primário é o amor. Quando o indivíduo atinge o ponto de sentir e conhecer a sua conexão com todo o universo, quando vê a luz e o amor em tudo o que existe, ele eleva a sua consciência ao sexto nível do corpo de energia sutil. O corpo monástico é a camada mais externa da nossa aura e representa o nosso verdadeiro eu. Não é possível para uma mônada operar diretamente através de um corpo físico porque a matéria física é muito densa e a sua energia é muito intensa e, portanto, os corpos intermediários são necessários entre a mônada e o corpo físico para transformar ou diminuir as energias espirituais da mônada. O corpo físico é como uma espécie de cristalização densa no centro dos outros corpos, os outros o permeando e se estendendo além da sua periferia, sendo o físico o menor. A consciência não pode funcionar diretamente por meio do corpo físico, que é um pouco mais do que uma vestimenta que nos permite funcionar em um ambiente físico. À medida que evoluímos, o nosso nível de consciência aumenta cada vez mais por meio dos nossos corpos sutis até que, finalmente, as nossas três tríades se unem. No sistema cosmológico da Kabbalah, a árvore da vida possui dez sefirot ou mundos que correspondem exatamente aos sete planos dos sistemas orientais. Três tríades são evidentes na árvore da vida, onde a tríade superior é o espírito, a tríade do meio é a alma e a tríade inferior é o corpo mental, o corpo emocional e o corpo etérico. A ciência espiritual oriental descreve esses sete planos, nos quais os planos inferiores expressam mais os aspectos da matéria e são, portanto, mais materiais, e os planos superiores expressam mais os aspectos da energia e são, portanto, mais sutis. Os sete campos dimensionais não são locais específicos, todos eles se interpenetram e ocupam o mesmo espaço e níveis de consciências diferentes são necessários para perceber os diferentes planos ou dimensões. Os níveis dimensionais nada mais são do que diferentes comprimentos de onda, por exemplo, ao girar o dial de um rádio, você capta um comprimento de onda diferente e, então, você sintoniza uma estação diferente e isso se aplica da mesma maneira aos níveis dimensionais. Se os corpos humanos são entidades energéticas e o universo é uma entidade energética, então tudo é um microcosmo de um macrocosmo e, nessa premissa, o macrocosmo do universo é expresso no microcosmo do corpo humano. As dimensões ocultas e reinos invisíveis constituem uma proporção muito maior do universo do que as partes físicas que são visíveis para nós. Os humanos são seres multidimensionais e são muito mais do que apenas carne e ossos, células e proteínas. Os humanos são seres em equilíbrio dinâmico com o universo de energia e luz de muitas frequências. Quando aprendemos a harmonizar todas as energias sutis e a sintonizá-las, nos abrimos para os seres que vivem e operam no reino espiritual ao nosso redor. Quanto mais forte e vibrante for o nosso campo áurico, mais fácil será para nos sintonizarmos com todas as influências sutis em nossa vida, incluindo os nossos guias espirituais. Quando os corpos etéricos estão em um estado de equilíbrio, eles podem receber informações vibracionais além do espaço e do tempo. O trabalho com sonhos, exercícios de meditação, visualização e contemplação servem para desenvolver a habilidade de ascender a consciência além das dimensões da vida física e fortalecer os corpos sutis para que possamos expandir a nossa consciência. Para progredir, devemos nos libertar dos padrões automatizados da nossa mente subconsciente vigiando continuamente a nossa consciência e nos identificando mais com o nosso eu superior, ou seja, vivendo no agora. Quanto mais paz é criada interiormente, menos os padrões energéticos limitantes ditam o que se manifestará na vida de alguém. O humano pode então ser um co-criador em sua própria vida, criando a sua própria realidade e assim influenciando a realidade ao seu redor. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri